Aqui na Doce Lado, você sabe que tem tudo pra facilitar a sua vida, pra você decorar a sua casa. Tudo que você precisa, você encontra realmente aqui. Hoje eu tô aqui num setor de descartáveis. Pra você que é profissional da área da culinária, por exemplo, gente, tem tudo. Ó, potinho quadrado pra fazer bolo de pote, potinho redondo, assim as embalagens descartáveis pra bolo, papel alumínio, papel manteiga, tudo você encontra aqui. Esses potinhos aqui, ó, também pra quem faz bolo de pote, é bem legal. Sabe esses copinhos pequenininhos pra você colocar, por exemplo, brigadeiro de colher? É bacana também. Toda linha de bobinas plásticas, aqueles saquinhos, ó, em grande quantidade você encontra. Os copos, gente, tem de todos os tamanhos que você precisar. As bandejas de alumínio também são bem legais pra você preparar os pratos. Até pra dona de casa, né, que não quer aí sujar a sua forma, não quer sujar a louça. Olha a quantidade que tem de vários formatos e tamanhos diferentes, tá? Outra coisa também que você encontra aqui, que é bem legal, tudo pra festa de aniversário, por exemplo. Balão, velas diferenciadas, aqueles balões lindos, grandões, com números. Tudo isso você encontra aqui na Doce Lar. Gente, são milhares de produtos pra que você possa facilitar a sua vida no dia a dia. Utilidades domésticas, decoração, brinquedos. Tudo você encontra aqui na Doce Lar. Nós estamos aqui na rua Arimeireles, 912, e tem promoção. Já que tô falando de descartável, vou falar pra você da promoção do papel toalha kitchen, só R$4,99. Tá muito barato, não tá? Então faz assim, tá precisando comprar um montão de coisa aí pra sua casa? Vem pra cá que aqui fica barato. Vem pra cá que aqui fica barato.